Olá, gestante! Parabéns pela sua gravidez! Estar grávida é um momento único e muito especial, mas também de muitas dúvidas e incertezas com relação a todas as mudanças. O corpo muda muito, mas muito mais do que o corpo, a mente muda, e muitas vezes o medo e a ansiedade podem nos incomodar. Quando eu estava grávida, me lembro de ficar ansiosa por não ter controle sobre todas as mudanças que estavam acontecendo comigo. Como garantir que estava tudo indo bem? O que eu poderia fazer para que minha bebê amada estivesse confortável? Muitas vezes, esse processo de medo e aflição eram inevitáveis. Pesquisando sobre formas de diminuir a ansiedade na gravidez, descobri o mundo das meditações guiadas. Mas eu não tinha tempo, nem paciência, para meditações longas ou que solicitavam posições ou respirações específicas. Eu precisava de algo simples. Foi nesse contexto, cheia de esperança e inundada por hormônios da gravidez, que comecei a gestar o programa Medita Gestante. Após 12 meses de muito estudo e dedicação, o programa está no ar. Espero ajudar outras gravidinhas a passarem por esse momento assustadoramente mágico de uma forma mais leve. No programa Medita Gestante, há uma meditação guiada específica para cada mês de gestação. São meditações curtas, de cerca de 4 minutos, que você pode fazer em qualquer lugar. É uma forma descomplicada de se conectar com o seu bebê e se acalmar, independente da sua religião e se você tem ou não prática de meditação. Ao adquirir o programa Medita Gestante, você irá receber 10 meditações guiadas, uma meditação guiada relacionada à concepção e uma para cada mês de gravidez. Além disso, de presente, você receberá o Diário da Gravidez, material em PDF para você imprimir e preencher durante a sua gravidez. De bônus, você vai ganhar 25 minutos de afirmações para o parto e dicas de autocuidado no pós-parto. O Medita Gestante é 100% online e se o pagamento for feito pelo cartão de crédito ou Pix, o programa ficará disponível para você imediatamente. Se for feito por boleto bancário, estará disponível em cerca de 3 dias úteis. Após concluir sua inscrição, você irá receber um e-mail contendo todos os dados e informações para acessar sua área restrita do programa. O programa ficará disponível por 12 meses e durante esse tempo, você pode ouvir as meditações guiadas quantas vezes você quiser. Bom proveito!